Polícia prende jovem de 19 anos acusado de abusar de duas meninas em clínica odontológica de São Paulo. Grávida e filho de 5 anos tentam fugir de arrastão e são atropelados pelos bandidos no Rio. Médico conhecido como Doutor Bumbum é preso após 4 dias foragido. Ele e a mãe são acusados da morte de uma paciente. Ministério Público Gaúcho vai investigar suspeita de fraudes e exames para prevenção de câncer. Cerca de mil exames feitos em Pelotas passarão por nova análise em outro laboratório ainda não divulgado. Maior traficante de armas do Brasil é condenado a mais de 12 anos de prisão nos Estados Unidos. Moradoras de condomínios de luxo viram vítimas de sequestro relâmpago na Grande São Paulo. Luiz Estevam e Gedel Vieira Lima são transferidos para a ala de segurança máxima do presídio da Pacuda. Polícia Britânica identifica suspeitos de envenenar ex-espião russo e a filha dele. Proliferação de mosquitos mantém procura por serviços de dedetização em pleno inverno. A explicação está nesse calor fora de época que tem feito no Sudeste. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Uma mulher grávida e o filho pequeno foram perseguidos e atropelados por bandidos quando fugiam de um arrastão no Rio de Janeiro. Esse crime por pouco não terminou em tragédia. Mãe e filha. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra os três acusados de matar a menina Vitória Gabriele, de 12 anos, em Araçariguama, interior de São Paulo. Uma funcionária pública que tinha acabado de se aposentar foi morta pelo marido em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Terminou em tumulto na região da Cracolândia, em São Paulo. Agentes de saúde não conseguem vacinar os moradores contra o sarampo em Manaus. Traficantes impediram a entrada dos agentes em bairros da periferia da cidade que registram surto da doença. O carro da polícia... E quem diria, nem a Universidade Federal escapa da violência em João Pessoa, capital da Paraíba. Foi uma situação de muito estresse. Um homem invadiu uma sala de aula e levou os celulares dos alunos. Uma forte massa de ar seco atinge 80% do Brasil nesta segunda quinzena do mês de julho. A queda na umidade relativa do ar e as temperaturas elevadas aumentam a proliferação de insetos, principalmente dos mosquitos. A reportagem é de Carolina Guaidas. O calor continua em quase todo o país. Na capital paulista, este é o mês de julho mais quente desde 2006, com temperaturas 2 graus acima da média. Amanhã, a máxima em São Paulo será de 29 graus. No litoral paulista, em Santos, o funcionamento das balsas foi interrompido logo cedo por causa da forte neblina. A situação só voltou ao normal às 9h30 da manhã. E o tempo seco, que acompanha as altas temperaturas, incomoda também os animais. Para aliviar os efeitos da falta de umidade no ar, hoje foi dia de banho no zoológico de São Paulo. Os répteis receberam uma ducha para amenizar o calor. A secura é crítica também no Triângulo e no Noroeste Mineiros, no interior do Nordeste e em quase todo o Centro-Oeste. Chove no Mato Grosso do Sul, mas a chuva é fraca. Já no sul do país, uma frente fria provoca chuva em maior volume no Oeste Gaúcho, com ventos de até 65 km por hora e pancadas mais isoladas entre o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e o Oeste do Paraná. As temperaturas na região começam a cair à noite. Porto Alegre ficará com mínima de 12 graus. Você vai ver ainda hoje aqui no SBT Brasil. Prévia da perícia aponta excesso de peso em boia que virou e matou o radialista em parque aquático na região metropolitana de Fortaleza. É daqui a pouquinho. A polícia procura uma mulher suspeita de usar um truque de mágica para esconder células de dinheiro e roubar casas lotéricas. Uma pesquisa do Banco Central revela os hábitos dos brasileiros na hora de pagar as contas. Uma das conclusões do levantamento é que o cartão de débito já é mais usado do que o de crédito no país. Nem sempre a esquina movimentada no centro da cidade ou o badalado shopping center é o melhor lugar para abrir uma loja. As franquias descobriram que há sim outros endereços de sucesso, como por exemplo, faculdades, clubes e até mesmo estádios de futebol. A justiça aumentou o rigor da prisão de Luiz Estevam e Gedel Vieira Lima. Os dois, que já foram políticos poderosos, agora são acusados de querer dar ordens também dentro da cadeia. Advogados de Luiz Estevam e Gedel Vieira Lima não quiseram comentar a decisão da juíza Leila Cury. A defesa de Márcio Junqueira não foi localizada. Os 12 meninos e o técnico de futebol, que ficaram 18 dias presos em uma caverna na Tailândia, participaram hoje de uma cerimônia em um templo budista. Os garotos, que ficaram mundialmente conhecidos como Javali Selvagens, receberam alta ontem do hospital. Frederic Barbieri, considerado o maior traficante de armas do Brasil, foi condenado pela justiça americana a quase 13 anos de prisão.